Hora de eu te contar mais uma daquelas histórias que fazem o coração da gente aqui, ó, bater mais forte. Uma mãe, uma mãe que lutava pela vida de um filho. Um menino de apenas seis anos. Esse menino, com uma doença muito grave, leucemia. No meio do desespero, essa mãe descobre o seguinte. Gente, eu tô grávida, a família vai aumentar. Eis que o milagre acontece. Você acredita no milagre? Pra ele acontecer, você tem que acreditar. Esse anjinho que nasceu no meio do caos, chega e muda a vida toda da família. Quer saber como? Prepare o seu coração. É hora de dar uma exercitada aqui. Reportagem de Emanuel Perim e Nilson Machado. Balança. Quem vê esses dois assim, brincando juntos, sequer imagina o laço que os une. É mais do que amor de irmãos. Há três anos, o pequeno Yuri lutava contra uma forma agressiva de leucemia. A mãe, Adriana, lembra de quando recebeu a notícia. Foi muito assustador pra mim. Eu nem... eu só chorava, chorava. Eu entrei em choque. Por mais que eu não conhecia, eu não tinha ideia da gravidade que era. Mas, algo lá dentro, como mãe, eu sentia que a gente ia passar por momentos muito ruins ali. Porque, quando o médico me falou, ele já foi pro quarto, a respiração dele tava muito fraca. Foi até que ele ficou um dia no quarto e já levaram ele diretamente pra UTI. Mas, foi... foi momentos muito difíceis pra nós, muito difíceis mesmo. Yuri, na época, entrou na fila para transplante de medula. Dois anos se passaram e nada. Por sorte, o menino reagiu bem ao tratamento e parecia ter se curado. Adriana, então, engravidou contra todas as expectativas. Quando ele fazia uns dois anos de tratamento, ele tava super bem. E a gente tava voltando a ter uma vida normal. A coisa tava acalmando. Tava acalmando. E foi onde que ele me pediu um irmão. E eu também queria ter outra criança, porque ele já tava maiorzinho. E eu tentei. Aí foi onde que eu comecei a ter umas dores, uns problemas. E fui no médico pra saber o que que eu tinha. E eu descobri que eu tinha dois cistos. E esses cistos que eu tinha não permitiam a minha ovulação. Então, eu tinha que fazer um tratamento pra mim conseguir engravidar. E aí você fez? Não fiz. Não fiz. Não deu tempo de fazer. Mas engravidou? Engravidei. Logo após, eu engravidei da minha filha. Na época, ela recorreu a um procedimento incomum. Congelou o cordão umbilical da pequena Isadora. Numa conversa com a médica dentro do consultório. E a gente conversando, eu comentei com ela que tava grávida. Ela falou, então nós vai guardar esse cordão. E ela me deu um pedido pra me tentar pelo SUS. Aí eu peguei aquele pedido com as duas mãos e desci pra Foz. E comecei a correr atrás. E conseguiu? Depois de muita luta, sim. Meses depois do nascimento de Isadora, Adriana ficou sabendo que o câncer no Yuri havia voltado. Ele precisava mais do que nunca de um transplante. Foi aí que a atitude dessa mãe de guardar o cordão umbilical da filha fez toda a diferença. Quando eles me ligaram pra me dar a notícia que ela tinha nascido 100% compatível com ele, valeu a pena cada sofrimento, tudo me valeu a pena. A gente não precisava naquele momento. E hoje eu penso, e se eu não tivesse ido atrás? E se eu tivesse me dado por vencida de o primeiro não que me falaram? Porque não foi só um, foi vários não. Comprovada a compatibilidade de 100% entre os irmãos, algo que é raríssimo de acordo com os médicos, era só marcar a cirurgia. E ela aconteceu em outubro de 2019, nesse que é um hospital referência no tratamento de crianças na capital paranaense. E o melhor, o procedimento, de acordo com os médicos, foi um sucesso. Na inocência de criança, Yuri parece entender tudo o que aconteceu. O que ela doou? Sangue. E por que ela doou sangue? Por causa, por causa, só para mim sair do espetáculo ruim. Para você ficar melhor, né? Uhum. Você acha que ela foi boazinha de ter feito isso? Uhum. Uhum. A família ainda está em Curitiba, mas assim que Yuri terminar o tratamento no fim de janeiro, eles devem voltar à cidade deles, Foz do Iguaçu. Isadora ainda é muito pequena para entender o tamanho da importância dela na vida dessa família. A essa mãe, a esse pai e ao Yuri, só resta agradecer. Minha filha veio para, sabe? É um anjo, né? É um anjo que Deus colocou na nossa vida. Na verdade, ela veio para mudar a nossa história. Eu falo isso, sabe? Porque ele ficou três anos na fila e não apareceu ninguém compatível. E Deus me deu a oportunidade de segurar a pessoa que veio para salvar a vida do meu filho dentro do meu ventre. Então, eu vejo ela e é mais uma vida para ele, sabe? A minha palavra é gratidão em todo momento que Deus proporcionou a mim e a minha família. Coisa mais linda, né? As coisas acontecem, às vezes, no acaso na vida da gente. Foi no acaso que se descobriu, foi no acaso que se engravidou de novo. E esse acaso hoje torna a relação dessas duas crianças ainda muito mais forte. Se relação de irmão já tem o sangue no meio, ela é sempre muito próxima, ela é muito intensa. Ela não é. De vez em quando briga com o irmão, xinga o irmão, mas depois resolve, fecha o vestiário de novo e vida que segue. A partir de agora, esses dois irmãos têm uma relação ainda muito maior. Uma relação de um ser o herói do outro. Que coisa mais linda que isso? Que o menininho, na sua inocência, virá para a irmã sem o Emanuel pedir, hein? Sem pedir. Às vezes a gente pede. Dá um beijinho aqui na mana para a imagem. Ele foi direto na entrevista e deu um beijo nessa irmã. Mesmo tão pequenininho, um lutador, um guerreiro e uma irmã heroína. Que essa família possa crescer forte, sadia, feliz, com muita saúde a partir de agora. Esse é o nosso desejo de ano novo aqui do Balanço Geral. Uma história, ó. Ah! Para pegar pesado, para emocionar mesmo. E é assim que tem que ser. De vez em quando, a gente tem que transformar a emoção em lágrimas. Para lavar a nossa alma e a vida seguir adiante. Que história, que história. Vamos nessa, né?